Então se eu perguntar pra você quem é Deus, você vai me dizer, pastor Deus é tudo, eu entendo sua colocação panteísta, Deus é tudo e tudo é Deus, mas eu sei que você não é panteísta, eu sei que você está colocando as suas emoções na sua resposta, você está querendo dizer que Deus é a coisa mais importante na tua vida, mas eu estou falando porque a fé cristã não é uma fé cega, não é uma fé baseada nas nossas emoções, então o culto que nós prestamos a Deus é um culto o que? Irracional ou racional? Culto o racional, então você tem que entender o que você está cantando, você tem que entender o que você está orando, tem que entender, Paulo diz, cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento, orarei em espírito, mas orarei com entendimento, e Jesus disse, bem-aventurado não é quem lê a Bíblia, bem-aventurado é quem lê a Bíblia e entende, por isso que a gente tem que meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, então nós somos questionados sobre a nossa fé, e quando falamos da questão da evangelização, a coisa mais importante para nós na evangelização, é em primeiro lugar, saber o que eu creio? Você sabe o que você crê? Segunda coisa importante, saber o porquê eu creio, porquê que eu creio nisso? Porquê que eu creio na trindade? Porquê que eu creio no céu? Porquê que eu creio na Bíblia? Então, saber porque eu creio, e depois saber defender aquilo que eu creio. Então, a palavra apologética, ela vem da palavra grega apologia, que significa defesa. A apologética, no início, era a defesa que um advogado fazia nos tribunais romanos de um cliente. Então, aí a gente tem apologética, por exemplo, o funk, apologética do quê? O funk faz? Sensualidade, moralidade, aí vai, tá? O rap, o hip hop, aí vai. Então, você tem as várias apologéticas, por exemplo. Então, você tem inúmeras religiões, inúmeras seitas, que falam de Jesus, que creem em Jesus. Os mórmons creem em Jesus? Crem, mas qual é o Jesus deles? Os adventistas do sétimo dia creem em Jesus? Crem, mas qual é o Jesus deles? Ah, pastor, é o mesmo que o nosso, não é verdade. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia, Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie um outro evangelho, que valendo o que temos anunciado, seja anátema, amaldiçoado, maldito. Então, você tem um outro evangelho, você tem um outro Jesus, e você tem um outro espírito, que as pessoas recebem por aí. E aí, tem que tomar cuidado. Agora, qual é o dom mais essencial no dia de hoje na vida da igreja? Discernimento, mas alguém conhece algum seminário que está dando curso de discernimento? Eu conheço seminários que dão curso para falar em línguas, mas não tem seminário dando curso para discernimento. E é o dom mais necessário, por quê? Porque a apostasia está aí. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que tem acontecido. Então, a apologética não é uma matéria muito popular. Por quê? Não dá muito ibope. Por que não dá muito ibope, apologética? Por que, por exemplo, o curso de escatologia tem mais gente do que aqui? Por que alguns, talvez, até não conseguiram entrar lá e vieram para cá? Por que que escatologia dá mais ibope? Alguém sabe? Escatologia também faz você pensar. E mesmo assim, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Primeiro, ninguém é dono da verdade na escatologia. Segundo, tem muitas correntes religiosas, teológicas. Enquanto que na apologética, nós vamos defender uma verdade única, não importa qual é a denominação. Então, por exemplo, Jesus é Deus? Jesus é Deus. Todas as igrejas evangélicas vão dizer que Jesus é Deus. Se alguma igreja diz, não, ele não é Deus. Então, essa igreja não é evangélica. Se alguém diz assim, Jesus é um anjo, não é uma igreja evangélica. Os adventistas, por exemplo, creem que Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é o arcanjo Miguel? Não, ele é o criador de Miguel. Miguel vai ter que adorar Jesus. Ao trazer novamente o seu primogênito da terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem, incluindo Miguel. Então, você tem inúmeros argumentos que são utilizados aí por sectários, por ateus, por agnósticos. Ateus mesmo, eu não acredito que existam. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o doutor Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele é considerado o apóstolo Paulo do ateísmo. Escreveu vários livros, o Relojio Ero Cego, vários livros ele escreveu. E lá em Paraty, no Rio de Janeiro, houve uma semana lá literária e eles convidaram Richard Dawkins. Esse cara é incrível, os argumentos que ele usa contra o cristianismo, contra a fé cristã. Então, este ateísmo que tem aí hoje, não é um ateísmo porque ninguém consegue provar que Deus não exista. Eu digo que são agnósticos, porque o agnóstico é diferente do ateu. O ateu, teoricamente, seria alguém que prova que Deus não existe. Alguém consegue fazer isso? Não. Então, o agnóstico diz assim, se Deus existe, eu não sei. Se Ele existe, também não sei e nem estou preocupado. Então, qual é o nosso papel diante do agnosticismo que cresce assustadoramente, principalmente no meio dos adolescentes, por exemplo? Qual é o nosso papel? Mostrar que a fé cristã é uma fé verdadeira. É uma fé autêntica. É uma fé que está baseada na razão e não na emoção. Porque, infelizmente, muita gente vai pela emoção. E não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que dar a razão. Vamos abrir o texto, que é o texto básico nosso aqui, da nossa aula de hoje. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Então, a gente vive dias difíceis, invasão de seitas, invasão do ateísmo, invasão do secularismo, invasão das mais diversas ideologias. Sem contar a própria crise de integridade que a igreja vive. A igreja prega uma coisa e vive outra. Então, isso estou generalizando. Tem igrejas boas, tem igrejas comprometidas com o evangelho. Mas, no geral, a igreja está pregando o que o povo quer ouvir. Infelizmente. As igrejas que mais crescem são estas igrejas que estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. E o evangelho é simples. Mas o que os pregadores estão fazendo aí? Estão abusando. Estão ensinando doutrinas que você... Não, você tem que ser rico. Você tem que determinar a tua riqueza. Pobreza é do diabo. Vocês conhecem alguma igreja em Campina Grande que ensina isso? Você não pode morrer enfermo. Enfermidade é do cão. Não aceita isso, não. Se você morrer enfermo... Aliás, ficar enfermo já é pecado. Falta de fé. E aí vai. Então, esses ensinamentos são ensinamentos que agradam a quem? Massageiam a quem? O nosso ego. Deus é o maior interessado em que você tenha uma handover. Em que você more numa cobertura no Mirante. É o bairro mais rico aqui? Mirante? Quem mora lá? Você mora lá? Não? O professor Islemaria mora lá? Não? Não é pecado morar no Mirante? É pecado ter dinheiro? Não é pecado. Quem não gosta de dinheiro aqui, levanta a mão. Quem não gosta? Tem alguém? Por favor, deixa a sua carteira aqui, tá? A senha dos cartões, enfim. Bom, a verdade é essa. A maioria das igrejas são orientadas para o mercado. E aí, o texto de 1 Pedro 3,15 diz assim. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estai de vez em quando. Não diz aí de vez em quando? Ninguém tem essa tradução que diz assim. Estai de vez em quando preparados? Ninguém tem? Não existe. Nem essa Semana de Jeová tem essa tradução. Estai sempre preparados para responder. Com o quê? Mansidão e temor. Há alguns que vos pediram a razão. Há alguns? Há todos. Todos. Todo aquele que vos pediram a razão. Vos pediram o quê? Razão. Da esperança que há em vós. Ainda velha. Não existe. Alguém. Vos prayersçalboxes. Há todos.